Música Sargento! Bosta de homem! Quase que me matou de susto! Espiano a moça tomando banho, hein? Ah, vá a merda, vai! O olho é meu e eu ponho ele onde eu quiser! Mas que brunca é essa, bó? Tô brincando, cara! Tu tava espiando a moça aí, tomando banho na lagoa, eu vi! Gostou? Não é pra gostar! Coisa fina, viu? Tudo bem distribuído! Os furinhos, tudo no lugar certo, né? Uma beleza! Era uma mulher de chulé perfumado, né? E o malandrão gosta, não é? E quem que não gosta de ver uma cavalona pelada, né? Tu é um barato, sabia? Tu é um malandro! Tu é... Ó, não me chama mais de tu, não, viu? Faz favor! Ué? Me chama de você, meu irmão! Você fica aí falando, tu não sei o quê, tu é isso, tu é aquilo... Assim não há tu que aguenta, né? Tá legal! Legal, bicho! Bicho é aquela véia sem vergonha que caiu da cama do teu padrinho, né? Ô, malcriado! Mas deixa isso pra lá, vamos levar um papo? Diz aí, ô malandro, a moça então era boa? Se era boa... Era de arrepiar os pelinhos do turco, né? É coisa de fazer o diabo pedir refresco Ela, assim de costa, é um panorama abundante, viu? Olha só o tamanho das duas bochechas, né? Dá pra encher duas bacias E se o pai dela chegar e te pegar a espiana moça, hein? Eu nem quero pensar, viu? Eu já levei muito pontapé na bunda por causa de espiar a mulher fazendo faxina no corpo, né? Ah, levou mesmo, né? Teve até um português, né? Desses lusitano peludo que me pegou espiando a maria dele se lavando, né? Pra quê? O portuga passou a mão num bacalhau inteiro E deu tamanha bacaiuada no meu filé minhão, né? Que eu fiquei uma semana inteira cheirando bacalhau Toda vez que eu passava perto de um veinho mío, que o veinho me dizia assim Bom dia, madame! Mas me contaram que você andou espiando a mariquinha tomando banho na lagoa, é verdade? Ah, é claro que é, né? Aquilo é o fino do gostoso Você já viu tanajura? Hum? Pois aquilo era tanajura reforçada, viu? Era tanajura de arrebentar pinico de aço Olha só o tamanho dos mamão dela, né? Dava pra amamentar duas creches Mas pra ser franco, viu? Ela tinha uma padaria e uma leiteria de dar arvoroço em qualquer cidadão, né? Você gosta de ver a mulher assim, né? Gostar eu gosto, né? Mas eu não tenho sorte Eu vejo as padarias, as leiterias Mas eu fico aqui com o meu pãozinho burro, né? Procurando um forno pra ser assado, né? Mas a mariquinha não viu que você estava atrás da árvore? Bom, se visse ela ia gritar, porque eu não aguentei, né? Eu tirei a roupa pra mergulhar na lagoa também, né? Nisso chegou a Tarcisa, né? Sabe quem é a Tarcisa? Oh, sim! Aquela mulata sensacional Olha, eu já vi mulata rechonchuda, viu? Mas como aquela eu tô pra ver Sabe que ela foi num velório tão bonita que até o defunto gostou? Na hora de fechar o caixão não dava mais, né? Tiveram que cortar um pedaço do morto Mas como eu tava dizendo, né? A mulata chegou na beira da lagoa Viu a mariquinha na água E resolveu tomar banho também, né? Ela tirou a roupa e veio pendurar na árvore, né? Mas justo na árvore onde você estava? Justo ali Ela chegou e adivinha onde é que ela pendurou a roupa? Não sei Pendurou num gaio que não era da árvore E eu ali, irmão, né? Mantendo a morar do meu cabide Aí ela entrou na água, né? Pegou um sabão e começou a lavar, né? Começou a faxina Ela lavou o teado Lavou as paredes, né? Lavou o corredor Lavou a cozinha, né? E você? E eu ali, né? Aguentando o peso da roupa no meu cabide, né? Aí, fala a verdade O cabide já tava até doendo, viu? Eu tava de olho no jardinzinho da mulata, né? Ela passando sabão e eu espumando mais do que ela Olha, eu juro que naquela hora Se eu visse uma cabrita Eu ia chamar a cabrita de meu bem, né? Olha, ela saiu da água e foi atrás de uma moita, né? Ela ficou agachada assim, né? De coque e bem perto de um pé de urtiga, né? Conhece urtiga? Não Aí nem queira conhecer, viu? Porque uma vez eu peguei uma folha de urtiga, né? E usei ela pra limpar o terreninho, né? Eu quase morri de tanto ardume Pior do que sentar num tição Aí eu pensei, né? Se a mulatona usar a folha de urtiga Pra limpar, assim, o fundo do prédio, né? Ela vai sair com o lampião aceso Mas o que é que ela estava fazendo? Ela tava catando umas pedras Pra espantar uns lambari meio atrevidos, né? No que eu tô vendo aquela cena Eu ouvi um barulho de gaio seco quebrado, né? E senti cheiro de homem no pedaço, né? Ah, pra quê? O meu cabide arriou E a roupa da mulata escorregou pro chão, né? Nem deu tempo de eu vestir a minha roupa Era o pai dela, né? Um criolão forte, parudo Com uma baita de uma berinjela na mão Querendo me pegar pelas costas, né? Aí você deu no pinote? Ah, eu levei um chute no meu embornarzinho de ovo E saí feito doido pelo mato Pisando nos montes, né? Naqueles montes que o pessoal de piquenique deixa no mato E o cara atrás? O cara atrás Com a berinjela na mão E sortando fumacinha pelas orelhas, né? Você conhecia o cara? Ah, conhecia Mas como eu conhecia também a senhora dele, né? Eu pensei Esse fio da mãe vai me dar uma chifrada Aí eu tratei de salvar o meu patrimônio, né? Afinal, você escapou? E não escapei? Se eu não tivesse escapado a essa hora Eu podia estar de peruca, sartinha e borsinha Chamando o homem do meu bem, né? Eu podia estar viciado em berinjela, né? Me conta o resto Bom, eu entrei feito doido na casa da veia tudinha, né? Olha, se eu não entro Ia ter uma berinjela a menos no Brasil, viu? No meu terreninho ninguém planta nada, não, viu? Bom, e daí? A dona Tudinha não levou um susto vendo você entrar assim sem roupa? Ah, ela enxerga muito o mar, né? Ela é muito míope Ela chegou e em vez de pegar na minha mão Ela foi logo pegando no meu cabide, né? Ela pegou, apertou e disse Ué, que mão é essa que só tem um dedo? Mas que situação, é? É, faço uma ideia, né? E eu ali afobado, né? E a veia me cumprimentando daquele jeito Aí eu falei, olha Eu tô a perigo, me salva, dona Tudinha Tem um crioulo doido querendo plantar berinjela na minha lavoura, né? Então ela falou, olha Sobe nessa mesa aí e fica feita a estátua, né? Foi o que eu fiz, eu fiquei feita a estátua da liberdade, né? Aí o cara chegou Ô, o criolão desistiu, né? Ele voltou Mas quem entrou na casa da veia foi o vizinho Aí a Tudinha explicou que era uma estátua de bronze Que ela tinha comprado na feira e coisa e tal, né? O homem estranhou e falou assim, né? Mas essa estátua é parecida com o meu primo? É parecida como? Aí eu não sei, porque eu tava de costa pro sujeito, né? Isso quer dizer o seguinte Ou a cara do primo era muito feia Ou a minha bunda era muito bonita, né? Bom, e daí? Aí o desgraçado do homem começou a me aparpar E eu, né? Eu não aguentei Eu não aguentei A cotação do dólar subiu, né? Aí ele pegou uma coelha e disse, né? Bronze eu conheço pelo som E deu uma senhora cuirada em mim Aonde? No dólar E você? Pra provar que eu era de bronze eu fiz o som, né? Boing! Mas que situação chata, né? Ah, mas não passava nem pensamento, viu? Então ele falou pra Tudinha, né? Olha, pra conservar a estátua de bronze O bom mesmo é gasolina Nessa hora eu amaldiçoei os árabes, viu? E ele passou gasolina em você? Ele pegou uma estopa embebida em gasolina e passou Aonde? No dólar No dólar até que eu aguentei, né? Mas quando ele passou no cruzeiro Doeu mais do que um parto de porco espinho, viu? Olha, no que ardeu eu peguei a minha bolsa de valores, né? E saí doido pelo mato sortando ação ao portador Por tudo quanto era abertura Olha, eu fiz 30 quilômetros com uma colher de gasolina E depois dessa você pensou em nunca mais espiar a moça tomando banho? Bom, eu fiquei um bom tempo sem o meu divertimento, né? Mas o que é bom a gente não enjeita, né? Aí eu voltei E eu tô aqui apreciando as partes mimosas das donzelinhas, né? Mas você só pensa em besteira Ah, nessas horas eu fico é pensando na lavoura Tão desprotegida, né? Tem tanto terreninho bom por aí pra gente plantar uma mandioca, né? Mas você é malandro, cara O que é que eu vou fazer, né? Não fui eu que inventou a gostosura, né? Boca foi feita pra comer, né? O zóio foi feito pra olhar E parafuso foi feito pra enfiar na porca, né? Mas quer dizer que você ainda não achou um terreninho? E olha que eu tenho procurado, viu? Eu vejo até bons terrenos Alguns são grandão, bonitos É só cavocar e plantar, né? Mas também eu tenho visto alguns terreninhos bem castigados, viu? Mas é verdade É terreno pra gente plantar só em casa, assim, de muita necessidade, né? Ainda ontem, por exemplo, eu vi um terreno muito bom de frente E com uma boa medida atrás, né? Mas já tinha gente cuidando da lavoura Mas você podia tentar Ah, eu não planto mandioca em terreno dos outros, né? Não planto No fim, eu acabo colhendo é pescoção, né? Agora, de vez em quando eu acho um terreno regular, né? Assim, abandonado Um terreno meio cansado, né? Já deu o que tinha que dar, né? Mas no que eu penso em grilar Aparece um negro enfiando o morão antes de mim, né? Você é um cara que pensa em bobagem dia e noite? Mais de noite do que de dia O senhor também pensa nisso que eu sei, né? Eu sei que o senhor gosta de armar as suas arapucas Pra pegar as codorninhas, não pensa? Ah, peraí, não exagera Ah, eu sempre estive de olho na sua pessoa, né? O senhor é famoso O famoso come quieto, né? O senhor tem pezinho de veludo O senhor entra de mansinho na jaula das feras, né? Sem acordar o cachorrão que tá assim de guarda, né? É pulador de janelinha que eu sei, né? Se pular a janela rendesse troféu O senhor ia carregar a medalha até no fiantã, né? Não inventa, não inventa, Jacinto Todo dia pega a sua bicicletinha, né? E vai correr a freguesia, né mesmo? E vai ver se as galinhas tão precisando de ovo, né? E diz que é padeiro que é pra botar o pãozinho na portinha, né? É, eu já vi o senhor na beira do rio Juntinho com a chica bimbinha de ouro, né? Eu estava pescando Pescando, é Mas quem estava segurando na vara era ela, né? É que é, eu gosto muito de peixe Ah, mas não precisa mostrar o bagre assim pra madrana, né? Leva sempre uma parceira assim pra ajudar a dar banho na minhoca, né? Jacinto, as mulheres gostam muito do meu papo Papo, é O papo de baixo, né? Eu disse que elas gostam de conversar comigo Ah, mas deixa elas ficarem de pé pra conversar, né? Tudo brincadeira, Jacinto É, brincadeira Meu pai e minha mãe começaram com brincadeira Olha eu aqui, ó Você, você só pensa em bobagem Ah, se não fosse a bobagem o mundo estava vazio, viu? Zezinho, me diz uma coisa Qual é o seu melhor amigo? É o Zezinho, né? Esse não larga de mim Onde eu vou, ele vai junto Eu conheço E nem vai conhecer, né? Eu não mostro o meu Zezinho pra homem, não Eu só mostrei o Zezinho pra um médico Numa ocasião que o Zezinho andou meio doente, né? Meio triste E onde é que ele mora? Perto de um capinzar Bom companheiro tá aí, viu? É um cara que quando quer muito animado É durão Diz que ele tem um jeito assim Muito penetrante, né? É trabalhador Olha, se fosse por mim Ele trabalhava todo dia, né? Mas ultimamente ele anda desempregado, né? Ele dorme o dia inteiro no armazém Feito gato, roncando em cima do saco, né? Mas ele não quer trabalhar? Ah, mexeu nele, ele levanta e já tá entusiasmado, né? Mas se mexer muito, ele engrossa Ele come muito? Hã? Ele come muito? Bom, ele anda em um jejum danado, né? Mas ele é orgulhoso, né? Orgulhoso como? É que às vezes eu mando ele entrar na padaria Ele não entra de jeito nenhum, né? Ué, mas por que será, hein? Eu acho que é porque ele não se deu bem, né? Porque uma vez ele entrou numa padaria E não gostou da rosquinha Ele é educado, respeitador Ah, é muito educado Viu mulher, já fica de pé Quando eu tô no ônibus Naquele aperto danado, né? Em vez dele ficar dormindo Ele fica assanhado Ele fica de pé e dando cabeçada nos assentos, né? E ele sabe ler? Não, ele é meio analfabeto, né? É meio analfabeto Eu já fiz tudo pra enfiar ele na sala de uma professora, né? Mas ele não quis Mas se ela deixar, ele entra, né? Por enquanto só tá esperando ela abrir as portas Coitadinho Dá pena mesmo, viu? Ele vê os outros entrando e saindo E ele babando do lado de fora, né? E eu sempre digo até Um dia você vai entrar na sala da professora E vai gostar Se não entrar pela porta da frente Entra pela porta do fundo mesmo, né? Mas você... Você sempre cuidou o bem dele? Na parma da mão Ele... Ele é meio acanhado, né? Bom, nos bailes ele fica entusiasmado, né? E me faz passar vexame Sabe, uma vez eu quase fui preso Ué? É que eu esqueci a janela aberta, né? Ele apareceu com a maior cara de pau No que uma dama se assustou com ele, né? Eu tratei de recolher o coitado, né? Agora tem uma coisa No fundo, no fundo Ele é bonzinho Ele está sempre em casa? Tá, mas quando faz frio É difícil de achar ele, viu? É, o danado se esconde Ele fica encolhidinho É muito difícil puxar ele pra fora Você precisa levá-lo a um passeio? Eu levei ele numa sauna, né? É Quando nós chegamos lá Ele viu os coleguinhas dele Ficou assustado, né? Minha fada colega Que eu vou te contar E ele... Ele não fez amizade com os outros? Ó, eu não deixo ele chegar perto Dos coleguinhas, não, viu? Os colegas dele são fortão Assim, muito atrevido, né? Tem um, então, que é arrombador? Não, então... Você faz bem Você faz bem Pelo que eu estou ouvindo O seu Zezinho é muito ponderado Ah, isso é verdade, né? O meu Zezinho Quer sempre entrar numa boa Sem machucar ninguém, né? E ele gostou da sauna? Não, não gostou muito, não É que na hora que eu fui tomar banho, né? Veio um velho e escorregou E pra não cair, agarrou no meu Zezinho, né? O coitado ficou machucado Por mais de uma semana Ah, coitado, coitado É, agora, quer ver Zezinho É o do meu irmão Ah, seu irmão também tem um Zezinho, né? E que Zezinho, viu? No começo ele era, assim, magrinho Mirado, né? Quase que não crescia Agora não Ele tá fortão Sustancioso, né? Ele não é tímido como o seu? Não, de jeito nenhum Ele é uma peste Mas a mulherada se dá bem com ele, viu? Ele é muito estimado lá em Jurumim É um Zezinho que entra onde quer E sempre é convidado pra abortar, né? E é muito bravo? Sim, é Nossa Senhora Mexeu com ele ali Prega fogo E se você arranjasse um amiguinho Pro seu Zezinho? Olha, pra dizer a verdade Eu tenho procurado, viu? Mas tá muito difícil Tem algumas que são muito fechadas, né? Nunca é papo, né? Não sei porquê Tem outras que são mais moderninhas, né? São mais abertas Mas estão sempre ocupadas Recebendo visitas E não dá certo, né? Bom, eu tenho que ir no enterro Do meu amigo Balanção, né? Ué, quem é Balanção? É, um amigo lá de Jurumim Era um desses homens grandão Mais de dois metros de altura Um peito assim de locomotiva, né? Dois braços que pareciam duas toras O pernão gordo assim Pesavam cem quilos É tão grande que só a carteira de identidade dele Tinha quase meio metro, né? Ah, a carteira de identidade? É, a carteira O documento principal dele Morreu numa briga, coitado Porque o médico de Jurumim foi lá e cortou o documento dele pra examinar Levou o documento pro laboratório e ponhou numa mesa, né? Tava lá em cima da mesa No que o médico tava começando o exame, né? A porta abriu Adivinha quem que entrou? A senhora do médico Ela viu aquilo em cima da mesa e perguntou Ué, o Balangão morreu? Olha, o Balangão era um sujeito sabido, viu? Ele tava sempre por dentro das coisas Já sinto você, é uma parada Ah, comigo é assim Mexeu comigo não tem funfum, não Eu risco, cisco, belisco e prego fogo mesmo Obrigado 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 Obrigado